Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Ferreira e esse é meu canal Super Mulher. Vamos falar do que? Hidratação para os cabelos. Mas antes, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha e aperte o sininho para não perder os outros vídeos, hein? Vamos lá, então? Eu vou falar hoje para cabelos ressecados, igual o meu. Ele é cacheado, então não chega a oleosidade do couro para os pontos dos cabelos. Então, fica cheio daqueles frisinhos chatos. Vou mostrar uma linha hoje que eu uso, que é para todo tipo de cabelos. Crespos, cacheados, lisos e ondulados. Então, bora lá? Eu uso essa linha aqui, ó, da Salmon Line, que é SOS Hidratação. Eu gosto muito, muito dela, sabe? Porque ela deixa meu cabelo muito, muito macio. Então, bora lá fazer? Eu deixei pronto aqui já o meu, que eu coloco duas colherzinhas do creme de hidratação e também óleo de coco. Não pode faltar, porque ele deixa meu cabelo super macio. A hidratação que eu faço é da mesma linha, que é SOS Hidratação Turbinado. Então, vocês colocam o tanto de vocês, porque o meu cabelo com duas colherzinhas, ele dá bastante. Então, suficiente para ele. Mas se o seu cabelo for mais volumoso ou for maior, vocês colocam mais, tá bom? Ah, esquece de falar, nunca coloque a mão dentro do creme, que contamina, hein? Vamos de colherzinha. Bora lá fazer a hidratação? Bom, voltei com o cabelo já lavado. Lavar o cabelo é sua rotina normal, que é uma moedinha de um real no meio da palma da mão. A gente lava o couro cabeludo e desce para o cabelo. Não precisa passar no corpo do cabelo shampoo. É só com aquela espuminha que a gente passa aqui no couro cabeludo, a gente lava os cabelos, certo? Agora, vamos hidratar o cabelo. Com uma presilhinha, a gente divide o cabelo. Certo? Um pouquinho na palma da mão e passamos. E sempre a gente vai enluvando o cabelo para ajudar, massageando, para deixar ele bem mais macio. Agora, eu vou passar o vídeo um pouquinho mais rápido para não demorar. Terminei de luvar todinho o cabelo, certo? Ah, uma dica que eu não falei no começo. Nunca passe no couro cabeludo. Sempre é um dedo para baixo, tudo bem? Não pode passar no couro cabeludo. Terminei de luvar, agora eu vou fazer o quê? Vou prender ele para trás. Sempre embaixo. Nunca prenda em cima do cabelo para ele não ir para o couro cabeludo. Vou colocar a minha toquinha e esperar. Ah, o melhor é que esse creme de hidratação, espera só um pouquinho, ó. Ele, com três minutos, já age. E eu já fiz o teste. Deixei três minutos, depois deixei meia hora. Dá o mesmo resultado. Então, vamos esperar? Bora lá? Três minutinhos, hein? Bom, voltei. Passou os três minutinhos, agora eu vou lavar. Vou passar o condicionador. Dar mais uma enluvada dele para o condicionador entrar nele bonitinho. E já venho aqui para mostrar para vocês a finalização. Já vou vir com o cabelo finalizado, tudo bonitinho, sequinho, com os cachos prontos. Vou deixar outro vídeo da próxima vez, mostrando como eu finalizo meus cabelos cacheados, hein? Tchau! Oi, pessoal! Voltei com o resultado do cabelo. Olha esse cabelo, como ele ficou volumoso e cheio de cacho. E o melhor é que ele definiu meus cachos. Olha isso. Olha, ele definiu os cachos do meu cabelo. Ele sempre define quando eu uso essa linha e o óleo de coco junto. Olha isso daqui. E olha o volume e o movimento. Ficou maravilhoso. Então, vale a pena experimentar essa linha. E se eu tiver essa linha, se você tiver outro creme de hidratação, usa ele e coloque o óleo de coco. Fica muito, muito bom mesmo. E eu amei o resultado. Olha o movimento. Ficou maravilhoso. Então, muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Vou trazer mais vídeos para vocês, tudo bem? E vou trazer a finalização do meu cabelo para vocês verem como que fica. Mas não esquece. Deixe as suas inscrições aí. Aperte para se inscrever. Um joinha. Tudo bem? E aperte o sininho para não perder os próprios vídeos. Os próximos vídeos. Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau!